Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar de Immortal Hulk Vol. 8, O Guardião da Porta. Mais uma vez, uma viagem pela sombria mente do Hulk e pelos traumas do Banner, explicando um pouco do passado e possivelmente do futuro deste perturbado personagem. Mais detalhes depois da vinheta. A mente humana é como um quebra-cabeças e cada pecinha tem o seu espaço, tem o seu papel e cabe a nossa psique, a nossa mentalidade, organizá-la e dar uma função para ela e assim se compõe o grande mosaico da nossa identidade e de quem nós somos. Dito isto, é preciso você saber que a nossa mente é uma série de fragmentos reunidos como um quebra-cabeça para você entender e apreciar o Immortal Hulk, o Guardião da Porta. O oitavo volume dessa série que, ao meu ver, é uma das melhores do ano e eu já explico porquê. Queridos amigos, então vamos falar sobre Immortal Hulk Vol. 8, o Guardião da Porta. Como eu fiz a referência aqui no início do vídeo, é como se fosse um grande quebra-cabeça que está sendo montado. Esse quebra-cabeça do Hulk eu usei como exemplo para a gente entender que essa fase ela explora as diversas facetas da personalidade do Hulk sob a justificativa de que ele tem uma mente fragmentada, uma mente de múltiplas personalidades e isso explica porque ao longo da história nós tivemos várias versões do Hulk. O Hulk Gladiador, o Hulk Cinza, o Hulk Joy Tiratema. Mas aqui é uma sessão de terapia de um monstro. Aqui a gente está entrando num arco onde 90% da ação se passa na mente deturpada e destruída do Hulk. E quando não se passa na mente, se passa em campos de batalha que se vê cenas como essa onde o Hulk está enfrentando o Rick Jones e as deformidades de um corpo contaminado pela radiação gama da forma mais brutal possível. É impossível falar desta HQ sem exaltar o talento criativo do Joey Bennett. Ele consegue realmente criar painéis incríveis de artes onde a expressão dos personagens são de uma leitura muito visível, uma leitura muito clara de horror, de dor, de agonia e como isso acaba se tornando fundamental para a história. Até personagens que já são velhos conhecidos da Casa das Ideias como o Homem Absorvente acabam encontrando novas perspectivas nesta fase do Imortal Hulk. O Homem Absorvente que desde que começou essa fase do Imortal Hulk faz parte da tropa gama junto com o Pigmeu, o Sasquatch e a Titânia. Uma espécie de reinvenção daquela que era a tropa alfa. Falando deste arco em si, toda ação começa a trazer à tona quem está por trás das sabotagens, das indefinições e das perturbações que o Banner vem sofrendo no seu lado psíquico. A sua mente foi invadida e uma vez invadida ela foi manipulada e um dos seus maiores vilões, um dos seus maiores inimigos está por trás disso. Tudo isso foi possível por causa da energia gama e da tal porta verde, que aqui a gente percebe que tem ainda um jogador obscuro por trás de tudo isso e não é mais apenas a figura paterna do Banner tentando usar os traumas de infância dele para machucá-lo. Aqui a gente vai ver que outra pessoa está manipulando os sentimentos do Bruce Banner e é uma história que ela amarra o passado do personagem como presente, mas que ao mesmo tempo ela desenvolve perspectivas bem inquietantes de como a mente humana pode armar, traçar armadilhas e pode provocar disrupções emocionais muito severas nas pessoas. Então a gente vai ver aqui um Hulk depressivo, um Banner alucinado, descontrolado e ao mesmo tempo um pai irresponsável, furioso, negligente, lidando aí com as consequências de como ele cuidou e criou do seu filho. É um gibi de super-herói, mas que está longe do lugar comum da gente ver trocação de soco, porradaria e batalhas. Não, isso aqui é um gibi de super-herói pautado pelo terror, pelo horror, pelo suspense e com a arte que você precisa apreciar, refletir e analisar para realmente ver se entendeu todos os elementos que são explorados aqui nesta expressão gráfica do horror através das histórias em quadrinhos. Eu gostei demais desse arco, eu tenho acompanhado essa série em todos os oito volumes. Esse aqui se tornou até então um dos meus preferidos, um arco muito coeso, muito interessante e que joga a luz sobre a origem dos problemas do Hulk e sobre o passado e possivelmente as definições do que acontecerá nessa fase do Imortal Hulk. Como eu sempre digo por aqui, falar de gibi é sempre bom, forte abraço, deixe seus comentários se vocês estão acompanhando essa fase do Imortal Hulk e até a próxima. Obrigado. Obrigado.